Prazer, sou o Douglas do Portal Estrelas. E como foi pra você, tão jovem, já estar numa novela? Ah, foi maravilhoso. Foi uma experiência muito boa, né? Ainda mais sendo jovem, tendo uma malhação, que é um programa jovem, com uma energia jovem, com uma linguagem jovem. Foi muito bom, foi uma experiência muito bacana. Foi um aprendizado muito grande também. E tudo que eu aprendi lá, vou levar pro resto da minha carreira como ator também. Fui muito legal. E você começou como a sua carreira? No teatro? Eu comecei bem molequinho mesmo, com 9 meses de idade, fazendo foto e campanha publicitária. Eu fiz publicidade até há uns 8 anos, comecei a fazer teatro, com 8 anos. E aí quando eu tinha 11, comecei a fazer novela. Fiz uma novela na SBT, chamava Seus Olhos. Fiz outra na Record, depois treinei na Globo, fazendo City no Picapó Amarelo. Depois fiz outra novela na Globo, voltei pra SBT e agora fui indo na Globo de novo fazer uma avaliação, que foi um presente muito grande. Tem algum projeto ainda? Não, tem. Sempre tem, né? Sempre tem. Se não é o TV, tem no teatro. Se não é o teatro, tem no cinema. Mas sempre tem. A gente tem que sempre continuar, né? Não pode parar nunca. E espero que logo, logo tenha alguma coisa aí pro pessoal poder me assistir. Rodolfo, o que você tem a dizer desses novos talentos, desses jovens que querem seguir essa carreira de ator? Mas é uma carreira muito difícil hoje em dia. O que você tem a dizer pra essas pessoas? É uma carreira... É uma carreira...